O Cacá primeiro vai dar um recadinho para vocês, tá? Bom pessoal, como deu para perceber nas perguntas de vocês, a curiosidade do conteúdo das cartas, né? Eu trouxe algumas cópias que o Jorge me enviou, depois eu vou deixar disponível para vocês darem uma olhada, depois das palestras, para não atrapalhar, e também vou colocar um banner que o Jorge trouxe, que é de uma carta que ele recebeu, falando de um amigo deles em comum. Eu vou colocar o banner aqui, trouxe algumas cópias para vocês darem uma olhada, e seguindo um pouco o gancho que o Roberto falou da pesquisa dele, da união da ufologia, só queria fazer um comentário, que ano passado, quando a gente estava estudando o caso do Jorge, teve um fogo que é bem reconhecido, assim, até no meio da ufologia, e ele falou que o Jorge falava desse caso dele para vender livros, e chamou o Jorge de charlatão. Só que ele não teve o mínimo de ética, nem de conhecimento, nem de curiosidade para conversar com o Jorge a respeito do que aconteceu na vida dele. Então, assim, muito cuidado com o que se ouve por aí, antes de ter um critério em cima do que está acontecendo de cada caso. porque isso envolve não só o fenômeno, mas a vida de pessoas que passaram por muitas coisas surpreendentes, e que tem pessoas sérias por trás querendo passar para vocês o melhor conteúdo possível. Tá bom? Muito obrigado. Aproveitando aí os agradecimentos, mais uma vez a gente agradece aqui a Lespe, ao vereador Carlos, doutor Carlos Janazzi, ao site OVNIs hoje, e também ao projeto X, pelo apoio, e entre outros, né, vários, o blog do Wilson também, que publicou, ajudou a gente a divulgar, e também ao Fologia Integrada, aí, que fez uma parceria legal conosco, ajudou bastante na divulgação do evento, e eu gostaria de chamá-los para falar um pouquinho do grupo de vocês. Por favor. Sejam bem-vindos, e muito obrigado por comparecer aqui no frente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fabiana, nós somos o grupo Ufologia... Vem pra cá, Luiz. E como representante, nós somos o grupo Ufologia Integral Brasil, o nosso grupo, eu falo que nós somos o grupo de estudantes da Ufologia, nenhum de nós somos ufólogos, nós nos unimos pelo interesse do assunto, cada um por seus motivos, e nós nos reunimos, o grupo iniciou em 2016, em dezembro, inclusive agora, dia 17 de dezembro, a gente vai fazer dois anos de grupo. 2018, esse ano, a gente começou a se firmar mais. Então, hoje, a gente já está com uma página, na internet, a gente percebeu que muitas pessoas estavam nos procurando para contar relatos, para contar avistamentos, e a gente sentiu a necessidade de registrar isso. Então, a gente criou uma página com esses registros, fomos procurar ufólogos, conseguimos alguns artigos, o Jackson Camargo é um que sempre nos apoiou. E qual que é o foco do grupo Ufologia Integral? O foco do grupo é estudar ufologia de forma ampla, desde a ufologia científica até a ufologia espiritual, porque cada um aqui tem um interesse, e, ao mesmo tempo, é um grupo coletivo, a gente não tem um vínculo com nenhum outro grupo. Então, a ideia é essa, é ampliar, é divulgar a ufologia. E agora a gente está começando a entrar nos eventos, fazer entrevista com os ufólogos, inclusive a gente está com um canal no YouTube, e a primeira entrevista foi do Rafael Puri, que nos ajudou muito, nós estivemos lá em Curitiba, no último evento dele, e conseguimos uma série de sete entrevistas com vários ufólogos. Então, é isso, eu acho que o que nos une é essa paixão pela ufologia. A gente considera um assunto muito sério, cada um tem aqui a sua profissão, o seu interesse, mas é algo que nos motiva a ir atrás. E é importante a gente começar a divulgar esse assunto, através, não só da internet, mas através também dos eventos, começar a juntar um pouco mais as informações, porque a gente percebe que tem grupos separados, e agora é o momento da gente unir essas informações. Eu vou passar para eles falarem um pouquinho sobre os projetos que a gente tem. Pathy, fala um pouco do site. Boa tarde a todos. Como a Fabi já falou, no nosso site a gente tem relatos e avistamentos de pessoas que foram ou que são do nosso grupo. A gente não tem casos de fora, a gente não faz essa pesquisa ampla de tudo o que acontece. Não, são exclusivos de pessoas do nosso convívio, ainda que virtual. E o nosso site é www.ufologiaintegralbrasil.com.br E lá também a gente vai colocar links, já tem links para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, e nós vamos colocar também o link para o YouTube, para começar a divulgar mais, porque essa questão das entrevistas que começaram a gravar a partir do mês, que foi em novembro, é muito importante a gente ver o outro lado, a lado da pessoa, do pesquisador, como que foi essa... como que ele entrou para a ufologia, como que despertou o interesse, como que ele enxerga as novas perspectivas. Então é um outro lado interessante que a gente está começando a abordar. Bom? Na verdade, acho que vocês foram bem claras do que vocês falaram. Boa tarde, gente. Boa tarde. Mas é isso, é propagar esse assunto da maneira mais responsável possível, e mostrando as pesquisas, os pesquisadores, porque esse assunto tem uma tendência, todo mundo sabe, a virar chacota, ou cair para a imaginação. É importante isso no cinema, nas ficções, eu acho, até alimenta um pouco a curiosidade das pessoas. mas tem as pessoas que pesquisam isso e não como uma ficção, ou no campo imaginativo em si, como um trabalho, enfim, para mostrar que isso realmente acontece. então acho que um dos propósitos desse grupo é também propagar esse assunto, propagar o que está sendo propagado mais ainda, entendeu? mas de uma maneira bem responsável e com foco nessas pesquisas dessas pessoas, em relatos, como a Patrícia falou aqui também. Mas é basicamente isso, acho que é uma missão bem grande, e tem bastante gente conosco, e vocês também podem estar conosco também, acho que todo mundo é um só nesse assunto, para olhar seriamente para esse assunto, tem que todo mundo ser um só. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, e parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado.